Então, vindo para o lado de cá, aqui em cima de mim, a gente tem as cores, então se a gente seleciona aqui a cor, repara que cá do outro lado, no cantinho esquerdo, também vai ser influenciado, a cor que eu colocar aqui vai vir para lá, que vai ser a cor padrão do balde de tinta, do pincel e tudo mais. Swatch são paletas de cores, então se eu vier aqui em RGB, por exemplo, vão ter aqui as cores RGB, Red, Green, Blue e as cores secundárias, digamos, enfim. Semic, então são as mesmas cores do RGB, só que repara que a saturação é um pouco diferente, não sei se no vídeo vai estar nítido isso, mas vamos supor que você vai pintar uma coisa e seja no digital, você vai usar essa paleta aqui, aí você vai para um projeto que vai para impressão, você desenha com essas coisas, por aí vai. A escala de cinza, enfim, aqui são paletas de cores prontas, você pode criar suas também, tá? Esses outros dois aqui agora não são relevantes. Do lado dessas ferramentas que eu acabei de te mostrar, temos alguns controles, né? Esse primeiro aqui, lembrando, talvez o seu não esteja igual, por quê? Porque as suas janelas selecionadas aqui não sejam as mesmas, então quer ativar as mesmas que eu? Pause esse vídeo, olha aqui quais janelas eu estou usando e você ativa aí no seu, tá? Então, essa primeira aqui é o histórico, lembrando que tudo é configurável, então abre e está muito pequenininho, posso ampliar aqui. O histórico é tudo que eu vou fazendo, tudo que eu vou fazendo vai ficando registrado aqui nesse histórico, meio óbvio, né? Aqui tem as propriedades, tá? Propriedades, então como eu estou com uma camada selecionada, vai aparecer aqui para mim as informações, as propriedades dessa camada, tá? Vai referentes a esta camada, ok? Então, se eu diminuir aqui, deixa eu ver, de 1920 para 1280, vai dar um crop, né? E como esse cadeadinho aqui está selecionado, vai ser diminuído proporcionalmente, tá bom? Então, repara, o 720p para o 1080, a diferença de tamanho, né? Dá um control Z aqui, beleza? Beleza? Então, aqui quando tiver uma camada selecionada e você clicar em propriedades, você vai ver as propriedades referentes àquela camada. Essa aqui é a função de configuração, né? São as opções, as configurações do pincel. Então, deixa eu selecionar o pincel aqui e aqui a gente tem a configuração aí do pincel. É bem mais complexo isso aqui, comecei a mexer há pouco tempo quando eu comprei a mesa digitalizadora, porque na mesa você tem uma opção de ativar aqui de pressão. Então, dependendo da força que eu coloco na caneta, ela é passada para o Photoshop, bem parecido com o que a gente faz no papel. No mouse não, né? No mouse você clica tudo numa mesma intensidade. Então, eu posso mudar o tipo de pincel aqui, por exemplo, aumentar aqui a dureza dele, ou seja, o quão nítido é, digamos assim, e mais esfumaçado, e aí você pode mudar o formato, enfim, todas as configurações de pincel estão aqui. Aqui estão todos os pincéis que eu tenho instalado, né? No meu Photoshop, tá? Então, aqui eu simplesmente vou selecionar o pincel que eu quero e aí eu venho em Brush Settings para poder configurar. Basicamente isso. E com o pincel selecionado também, se eu clicar com o botão direito aqui, eu tenho como escolher qual tipo de pincel que eu quero e eu escolho o tamanho dele, né? Olha ali o tamanho da bolinha. Eu escolho o tamanho dele, nem dá para você ver porque eu aumentei o máximo. Aí, ó. O tamanho do pincel e também a dureza, ou seja, o quanto de tinta ele vai depositar no papel, digamos assim. Tá? Basicamente é isso. Esse Azinho aqui é a configuração de caracteres. Então, para a gente poder criar ali um texto, digitar um texto e tal, a gente digita o texto e configura aqui nesse padrãozinho aqui, nessa telinha aqui de caracteres. E o de baixo é de parágrafo, ou seja, um texto alinhado à esquerda, no centro, à direita, justificado, igual no Word, sabe? Se você já fez algum trabalho, já digitou algum texto no Word, é exatamente igual. Então, basicamente, o Photoshop é isso aqui. E o de baixo é isso aqui.